Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essas gotas de fé de hoje, vou ler para vocês, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Olha o que o Senhor diz para nós nesse dia. Coragem, sede forte, nada vos atemorize e não temais, porque o vosso Senhor, vosso Deus, que marcha à vossa frente, Ele não vos deixará e nem vos abandonará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu não sei a situação que você está vivendo na tua vida, eu não sei os momentos das noites escuras que a gente vive. É tão difícil, é fácil a gente falar de Deus, um Deus bonitinho, um Deus lindo, forte e poderoso, quando a gente não está vivendo na tormenta, quando a gente não tem tribulação. Mas quando aparece uma doença, quando aparece uma situação que você não consegue controlar, quando aparece um momento na tua vida em que você diz, e agora, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, não tenho emprego, a minha saúde, apareceu um câncer, apareceu uma doença incurável, a minha filha está doente, o meu filho está doente, o que eu vou fazer? Parece fácil quando a gente tem, repito para você, a gente falar de um Deus bonito, um Deus forte, um Deus do impossível, quando a gente não está vivendo o momento da tempestade. Mas quando a gente passa na tempestade, é ali que a gente é provado de verdade. O nosso amor, ele é provado. O nosso amor, o que nós queremos? O que nós amamos? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Quem é o nosso Deus? Como fala assim, porque o vosso Deus que marcha na vossa frente. Vocês sabem o que significa isso? É que Deus está cumprindo o seu papel, a sua aliança para conosco. Deus é fiel. Em outras palavras, está falando assim, olha, Deus é fiel. Deus não é igual a vocês, não. Igual a nós. Deus não é imperfeito. Deus continua o mesmo Deus. Deus continua fiel à sua palavra. Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei o que Deus colocou no teu coração, mas esse Deus, ele não vai te abandonar, ele não nos abandona. Pelo contrário, ele nos forma. Ele nos dá a coragem, a ousadia, mas tem momentos em que você vai sentir muito forte a presença dele, mas tem momentos que ele vai se ausentar, ele vai se afastar, porque ele quer ver você caminhar. Igual uma criança, você não fica segurando teu filho até 38 anos, meu filho, vem cá, vou te segurar você para você caminhar. O teu filho, quando é pequeno, você tem que ensinar ele a caminhar, e ele a tomar tombos. Ele vai cair, ela vai cair, eles vão se ferir, mas eles vão levantar, porque a resiliência, a vontade, ela tem que ser moldada, ela tem que ser fortalecida. Lá no Salmo 26, eu amo esse Salmo, quando diz o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu temerei, eis a grande pergunta desse mundo. O mundo está doente, o mundo está triste, o mundo está deprimido, está oprimido, porque ele tem medo, ele tem medo da verdade. A verdade, ela não é fácil de ser ouvida. A verdade não é fácil, porque nós temos a nossa verdade. Nós estamos cheios de nós, e Deus precisa espaço, gente. Não consigo entender, como é que nós não conseguimos aceitar que a nossa vontade tem que se render a Deus? Olha, lá no versículo 3 do Salmo diz assim, Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Se se travar contra mim uma batalha, mesmo assim eu terei confiança. Gente, é tempo de confiar em Deus, acima das nossas dores, das nossas preocupações. Lá em Pístola de São Pedro, diz assim, entregar-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. E esse Deus que fala no Deuteronômio, não te abandonará, ele não vai te abandonar. Gente, Deus não abandona nunca. Essa é a certeza que você tem que ter hoje de manhã, que Deus não é um Deus do abandono, é um Deus da presença. Quando você se isola, você quer se encontrar com ele, Deus vem, Deus te ouve, Deus está ali. Talvez você não perceba a sua presença. Por quê? Porque nós trazemos as marcas e as feridas da nossa história. Deus precisa curar a nossa história. Nós queremos sempre impor a nossa vontade, o nosso querer. E achamos que nós é que estamos certos. E que os outros, às vezes, ah, tem sua opinião, mas a gente ignora, ou faz, acaba dando um jeitinho de fazer sempre a nossa vontade. Isso não é humildade. A humildade é aquela pessoa que tem docilidade. Se lembra que eu falei lá na novena, outro dia, da mansidão? A mansidão, ela se mistura muito com humildade, porque só consegue ser manso quem é humilde. A pessoa soberba, ela não é mansa, você percebe nisso. A pessoa soberba, ela faz, se você contrariar essa pessoa, meu Deus do céu, acabou-se a paz. Vocês entenderam? Então, Deus está na mansidão, na humildade, na docilidade. A gente não vai conseguir se abandonar se a gente não aprender que a gente precisa olhar muito profundamente, gastar tempo para que Deus nos cure, para que Deus trabalhe na nossa terra. Como eu ouvi hoje de manhã, essa terra seca, árida, rachada, sabe aquele solo duro que já ressecou? O arado precisa passar para ficar uma terra fofinha, molinha, só que o arado, ele fere a terra. Você sabe como é que é arar a terra, né? É ferir a terra. Ele precisa triturar aquela terra, precisa machucar aquela terra para poder o quê? Ela ficar molinha. Quantas oportunidades Deus está te dando de te triturar, de deixar a terra do teu coração fofinha. Preste atenção nos sinais que Deus está te dando. Seja uma pessoa agradecida, uma pessoa que quer Deus, que quer vida, que quer o Espírito Santo de poder e de vida. Se você clamar com sinceridade, Deus vai te ouvir. Deus não vai te abandonar nunca. Eis aí a palavra de hoje. Grava essa palavra no teu coração, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Vou ler para vocês de novo, para mim, porque eu preciso ouvir também essa palavra para mim. Diz assim, coragem, coragem é para quem está com medo, quem está lá no fundo do poço, coragem, coragem, você tem um Deus que te ama, um Deus que te levanta, um Deus que tem poder para agir na tua vida, coragem. A palavra de Deus começa assim, e diz assim, sede fortes, como diz o Isaías 40, fortes como jovens que vão correr e não vão se cansar nunca. Sede fortes, porque nosso Deus está conosco. A nossa força não vem do ser humano, mas vem do Espírito. nada, 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 vos atemorize e não os temais. Olha só, não fala nem temais, fala os temais. Quem é esse os? Os teus inimigos, espirituais e carnais. Não os temais, os teus inimigos, a falta de dinheiro, aqueles que te oprimem, aqueles que estão tirando a tua paz. Não os temais. É uma palavra de ordem para nós. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, olha só, Deus, que está acima de tudo e de todos, que marcha à tua frente, Deus caminha na nossa frente, já destruindo essas muralhas, já desfazendo esse mal, Ele não te deixará, não nos deixará, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas traições, não nos deixará. e nem nos abandonará. Muita gente sente o sentimento de abandono. Quanta gente me liga com depressão, se sentindo sozinho, sozinho, abandonados mesmo. Esse não é o sentimento do Espírito Santo nem de Deus. Começa a entender as emoções que estão movendo o teu coração, os sentimentos do teu coração. E você verá o que vem de Deus e o que não vem de Deus. oremos. Senhor, queremos te entregar a nossa vida, a nossa história. Queremos te entregar a nossa noite escura, o nosso medo. Estamos tão desconfiados, já apanhamos tantos da vida, que ficamos desconfiados do teu amor, da tua presença. Senhor, com minhas palavras, fica pobre. Eu quero pedir que tu envies teu Espírito, manda esse Espírito Santo agora, sobre todos que estão ouvindo essa gravação. E precisam renascer, e precisam reviver, igual Nicodemos, precisa nascer de novo, pelo Espírito. Precisamos, Senhor, acordar desse sono, dessa letargia, dessa morte em vida. precisamos entender o que significa esse amor. Que esse amor não é ausência de problemas, e não é, igual essa paz também, não é ausência de problemas. Mas, pelo contrário, a presença, é a presença de uma doação contínua, de uma renúncia contínua, que vai salvar a minha, a minha casa, a minha família. Tu vens à nossa frente, Senhor. Tu estás à nossa frente. Abre os nossos caminhos, liberta nossos corações, tira as vendas dos nossos olhos, Senhor. Somente Tu tens palavras de vida, somente Tu és o nosso Deus. Infeliz é o homem que coloca a sua confiança nas coisas do homem. Infelizes somos nós que confiamos demais na nossa inteligência e achamos que podemos alguma coisa. Somente Tu podes. Por favor, Jesus, Senhor amado, querido, mãezinha, que o nosso coração entenda isso, que o nosso coração se renda, se humilhe diante de Ti, para que Tu possas crescer, como disse São João Batista, que eu diminua, que a minha inteligência diminua diante de Ti, que eu não acho que eu sou sábio aos meus olhos, e que Tu cresça, Senhor, que a Tua sabedoria cresça, que essa visão espiritual que vem além das situações cresça, aumente, que esse poder sobrenatural em nós, que a presença do Espírito Santo cresça, para que sejamos santos, para que sejamos luz, para que sejamos, Senhor, o Teu amor para esse mundo, para nossa casa, para nossa família. Que o Senhor nos abençoe, nos cure, nos liberte, nos proteja, que Ele derrame o Seu Espírito sobre você que está ouvindo a sacravação, e que você não tenha mais medo, porque Ele está com você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.